e salve escamadinhos do nosso Brasil Bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar da xispla ela estourou com uma parceria com o Google Cloud e agora eu vou trazer os detalhes para você disso daí porque o Google virou um dos validadores voluntário vou te explicar e nas palavras deles o que significa ser um validador voluntário porque eu já te mostrei aqui no meu canal como funciona o sistema de governança da xispla onde você faz staking do seu xispla em um validador e ele utiliza para votar na plataforma de governança então vou te dar todos esses detalhes e vamos bater um papo aqui sobre a xispla tá bom se você gostar desse conteúdo deixa o gostei se você não gostar deixa o seu não gostei se inscreve porque só que você vê tudo da xispla e de todas as outras blocos que me faz tem aí Bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo galera então estourou no norte nessa parceria xispla com o Google Cloud tá vou te trazer os detalhes dessa parceria e também vou te mostrar o que mais tá acontecendo na xispla aí que eles anunciaram recentemente tá e vamos bater um papinho rápido só para você ter uma ideia aí do porquê eu invisto tanto nessa blockchain de ler um tá bom então bora lá estamos entusiasmado por dar as boas vindas ao Google Cloud ao nosso ecossistema como validador voluntário essa colaboração com Google Cloud visa fortalecer a segurança da xispla e promover nossa visão de construir o universo de jogos com experiências imersivas esperamos que essa colaboração agregue valor à indústria da web 3 em geral bem como benefícios e conveniência aos participantes conveniência aos participantes Google com Google Cloud a bordo como validador voluntário nossos esforços esforços para fortalecer a segurança e governanças gerais continuarão nosso foco sempre foi o mesmo segurança proteção e release e resiliência da rede xispla durante a sessão do painel com Google Cloud Carbonet em Busan compartilhamos informações sobre a mudança de paradigma que os jogos da web 3 estar trarão e Jack Buzzer o diretor de soluções para indústria de jogos do Google Cloud declarou temos o prazer de assumir um papel de validador voluntário no ecossistema xispla e qual é a questão de ser um validador voluntário tá eles anunciaram aqui em um outro post do tweet antes de anunciar a parceria do Google eles jogaram uma votação na governança para aprovar aí o direito de voluntar validator validador voluntário e aqui embaixo no outro tweet eles explicaram o que é isso o que é o validador voluntário o objetivo do módulo de voluntariado é apoiar validadores que queiram participar na proposição de blocos sem fim lucrativos porque quando você é um validador você gera os blocos e os xisplas que você ganha de reward daquele bloco vai para o validador que é distribuído nas pessoas que delegou os tokens naquele validador no caso de um validador voluntário todo essa reward de xispla vai até para pool de comunidade então com essa reward na pool de comunidade pode-se ter muito mais eventos por aí acontecendo então fica ligado as comissões ganhas por estes validadores são enviadas para o pool da comunidade e só aceitam a sua própria delegação ou redelegação demorou pegou essa informação votação e aí com essa votação que aconteceu aqui todo mundo que delegava aí em algum validador os seus xisplas esses validadores utilizaram para votar aí e aprovar foi aprovado com 100% de votos utilizando 53 milhões de xisplas a utilização a criação do validador voluntário por isso depois eles anunciaram essa parceria com o Google Cloud porque só depois dessa votação de governança que o Google Cloud foi anunciado se os validadores tivessem falado não não aceitamos ter validadores voluntários no ecossistema se tivesse reprovado aí o Google Cloud provavelmente poderia não entrar nessa parceria e porque tão importante o Google cara é o Google o Google ele já tem aí por exemplo no seu portfólio a Solana também então cara tá colocando a xispla no meio disso eu já disse para vocês muitas vezes que a xispla é é subvalorizada cara é uma empresa sul-coreana Global de jogos que criou a sua blockchain layer 1 que o Tolkien tá valendo 0.15 tava valendo 0.15 né hoje tá 0.26 cents atualmente então com todas essas parcerias chegando é um Tolkien subvalorizado mas isso não é recomendação financeira você quer aprender mais sobre os validadores a votação como funciona tudo isso vem aqui no meu YouTube cara escreve aqui ó validador eu tenho um vídeo da xispla falando sobre validadores é um pouco antigo especificamente sobre o voto em proposal mas é a mesma base ainda tá não teve nenhuma alteração que tem que mude isso daqui de como funciona os validadores de governança você também pode assistir esse meu vídeo que eu explico um pouquinho se você quiser um vídeo mais atual você escreve aqui ó event labs que é uma um dos Dapps da xispla que vou que criou um evento né que utilizava esse sistema de staking da governança que aí você tinha que delegar os seus tokens em um dos validadores e aí você tava participando desse evento aqui na event labs então aqui também eu explico nos vídeos da event labs como funciona a votação de validadores como você dá se delega seus tokens e como você retira seus tokens dá um delegation demorou então aqui você aprende mais sobre isso e mais uma vez eu falo não é recomendação financeira eu tô te ensinando como funciona tudo passo a passo da xispla tem aqui playlist da xispla também para você pegar e aí assistir toda a história da xispla que é uma história maravilhosa e tem tudo registrado aqui no meu canal tudo que ela já aconteceu desde os tropeços aos acertos então eu registrei tudo aqui você pode conhecer a história dessa blockchain porque eu repito mais uma vez é um token subvalorizado quem aí viu meu vídeo sobre a osmo junto com a xispla osmosis que a rede né osmosis junto com a xispla que aí você pode criar uma pool de liquidez de xispla e osmo uma das primeiras de faz que a xispla acertou em e cheio se você pegar aquele meu vídeo da defy dos modos você vai ver o quanto eu tinha naquela época e o quanto eu tenho agora porque essa pulo aqui eu comecei se você vê agora ó o token da osmo tá um dólar e 56 essa pulo eu comecei quando o token da osmo tava nada mais nada menos do que 29 centos no dia 28 do 10 de outubro e essa sala aqui é uma sala exclusiva para quem é sub da tweet membro do youtube ou no futuro assinante do nosso twitter da dinastida ou e eu mandei aqui para galera que a xispla tava começando essa de faz junto com a osmosis e que rendeu um absurdo porque eu falo para vocês a xispla tá com token subvalorizado com todo esse ecossistema que ela tem com todas essas parcerias que ela fecha então isso não é recomendação financeira eu tô trazendo a notícia para vocês tô trazendo o meu relato para vocês para vocês ficarem ligado vocês têm que assistir meus vídeos também para vocês entenderem tudo que tá acontecendo tá então vamos lá o que que eles mais anunciaram tá eles anunciaram uma parceria com o par play quem não conhece o par play também é um dos parceiros da rava a rava que é uma das parceiras da xispla e esse par play aqui como ele funciona não tem aqueles sites que você joga por exemplo league of legends e ganha dinheiro por tá jogando league of legends a mesma coisa o par play ele vai ter lá os jogos parceiro dele você vai jogar vai ter que ter um nft do par play para você ter a sua energia ter um boost nos ganhos e jogando ali perdendo um tempinho dentro do jogo provavelmente web 2 o jogo web 3 você ganha com base nisso e a xispla fez uma parceria com par play então vamos ver o que isso nos aguarda no futuro tá porque ainda tá cru bom então o par play também é basicamente o bloc games que eu já trouxe aqui para vocês do chatter point ou até mesmo da interlux com seu space candy store que eu também já trouxe aqui para vocês agora a xispla tá trazendo par play para perto dela para ter esse ecossistema então vai entrar lá como um d app da xispla no universo esse é no ecossistema da xispla esse d app com essa pegada aí tá bom então deixa as informações aqui para vocês quiserem ler mais vai tá lá no twitter deles é só entrar no post do médio demorou e também eles fizeram uma parceria aí com uma guild chamada cripto content gamer guild fizeram parceria com essa guild eles são founders desse daqui ó bem taco eu já vi esse bem taco em algum lugar tá eu tô tentando lembrar se você souber deixa nos comentários aí mas eu já vi esse bem taco em algum lugar e eu gostaria muito de lembrar tá então eles em parceria aí com esse ccgg aí com esse ccg guild cripto content gamers aí eles lançaram um green e eu vou deixar esse green no comentário para vocês eles estão fazendo um airdrop de tokens então vou deixar aí no comentários para vocês poderem participar também ó tá aqui tem 15 mil entradas se você der sorte você ganha eu vou deixar no comentário fixado para você entrar neste link e participar e você tem a chance de ganhar alguns xplas também tá mas lembrando aí que vai ser por refero mas também tem nft rando tem xplas rando então é a chance de você ganhar alguma coisa galera eu fico por aqui com todas essas informações atuais da xplas logo logo te atualizo aí com quem sabe se eles postarem algo de tipo nossa o que você espera para xplen 2024 eu trarei para vocês então valeu seu valeu e até o próximo vídeo